Vô, me conta aquela história da Piracanjuba. Há mais de 60 anos, uma família decidiu fazer manteiga. Mas não qualquer manteiga, a manteiga. E fizeram. Fizeram e não pararam mais. Hoje são inúmeros produtos feitos em quatro fábricas. Sempre com o mesmo carinho e cuidado, lá do comecinho. Por isso eles sempre dizem, gostamos de fazer bem o que te faz bem. Piracanjuba. Piracanjuba.